Bem-vindas e bem-vindos ao FBC, meu nome é Itana, eu sou professora do Centro de Matemática, com a computação e cognição da FBC, o CMCC, sou engenheira de computação, tive o privilégio de dar a segunda aula da FBC, desde 2006 aqui, e eu vou falar agora um pouco para vocês do que é o, de alguns dos princípios do bacharelado em ciência e tecnologia. Bom, esse bacharelado, na verdade, é o curso que vocês entraram na universidade, através dele que vocês ingressam na FBC, para quem escolhe a área de ciências exatas, e não as licenciaturas, né, e vocês devem ter percebido que vocês não escolheram um curso de engenharia ou um bacharelado no vestibular, vocês escolheram a UFBC. E é através desse curso que vocês entram na UFBC, e é através desse curso que vocês saem da UFBC. O que significa que vocês não podem fazer, não podem sair da UFBC sem se formar no bacharelado em ciência e tecnologia, em contrapartida, vocês necessariamente se formam em dois cursos na UFBC. E qual que era a ideia? A ideia era de que todos os alunos dessa universidade deveriam ter e devem ter uma formação interdisciplinar. Numa percepção de que a ciência atualmente, né, isso a gente está falando de 15 anos atrás, mas atualmente cada vez mais comprovado, ela é uma, ela precisa de conhecimentos, muitas vezes ela precisa de conhecimentos correlatos. O que significa que, muitas vezes, para a ciência avançar, é necessário que a gente tenha um conhecimento profundo numa determinada área, mas que a gente consiga dialogar e conhecer áreas correlatas. Então, a ideia é que vocês tenham necessariamente uma formação ou um contato com uma formação mais inter-multidisciplinar, nem todas as disciplinas são totalmente interdisciplinares, porque tem conceitos que são, por si só, conceitos, mas eles vão conversar entre si e vocês vão ter uma percepção muito clara disso no final do curso. E a ideia é que, em paralelo a isso, vocês devem ter, vocês viram a palestra do professor Bebev Láqua, vocês não necessariamente vão fazer um curso igual, todo mundo vai fazer um curso igual. A ideia é que todo mundo tenha um núcleo, que a gente chama de disciplinas obrigatórias, que esse sim, todo mundo vai ter igual, que é um curso forte, são disciplinas conceitualmente fortes, necessárias, obrigatórias para qualquer pessoa que trabalha com ciência e tecnologia, mas vocês não precisam, na verdade, todo mundo ter a mesma formação e ter um bachado de ciência e tecnologia igualzinho. Então, esse é um dos outros pilares da nossa universidade, o professor Bebev Láqua mencionou, que é a liberdade de escolha, numa perspectiva de que as pessoas não são iguais. Eu sou engenheira de computação e meus colegas são engenheiros de computação, mas não necessariamente a gente tem o mesmo caminho, o mesmo interesse, o mesmo percurso na vida. Então, a ideia é que vocês tenham a opção de fazer essa formação. Então, por exemplo, a gente pode fazer um bachado em ciência e tecnologia e dar um enfoque maior em química, ou eu posso fazer um bachado em ciência e tecnologia e dar um bachado maior em computação, ou eu posso fazer um bachado em ciência e tecnologia e ter uma formação extremamente multidisciplinar, fazer várias disciplinas de várias áreas. Então, isso é uma escolha de cada um. Então, isso é uma questão de que o professor Bebev Láqua mencionou, de que vocês vão ter uma liberdade de escolha, vocês vão ter responsabilidade nessa escolha. Vocês vão perceber que a gente, às vezes, começa a errar um pouco os escolhos e, depois, vocês vão cada vez mais entendendo aquilo que vocês querem, entendendo o caminho que vocês querem tomar, e aí as escolhas vão ficando mais claras. E também, se vocês errarem numa escolha, não tem problema nenhum. Bom, então, o bachado em ciência e tecnologia tem isso. Ele quer dar o DNA da UFDC, é essa formação interdisciplinar que vocês têm logo nesse bachado no começo. Então, uma outra forma de ver o conhecimento na luz dessa questão da interdisciplinaridade foi não ver o conhecimento totalmente segmentado. Então, por exemplo, eu fiz um curso de engenharia de telecomunicações tradicionais há mais de 35 anos atrás. Então, eu tinha disciplina de calculo 1, 2, 3, 4, física, 1, 2, 3, 4, química, 1, 2, é tudo química, física, matemática. Que é como vocês viram agora, até agora, no ensino médio. A partir de agora, a gente vai fazer um outro recorte do conhecimento. Justamente para ter, numa visão de como está a ciência do século XXI, quais são os principais temas e eixos fundamentais de conhecimento que qualquer pessoa, qualquer engenheiro, qualquer cientista precisa conhecer. Então, esse conjunto de disciplinas obrigatórias que vocês vão fazer, ele está dividido em seis eixos. Que são estrutura da matéria, energia, processo de transformação, representação, que no caso é a matemática, que liga, que nos ajuda a representar uma série de fenômenos da natureza, a informação, numa perspectiva de que muito do conhecimento que a gente tem hoje, nada do que a gente poderia ter feito, seria sem a alta capacidade computacional. que hoje a sociedade, o homem, a ciência tem. Então, vocês imaginam, por exemplo, um exemplo, o projeto Genoma. O Genoma, a gente jamais poderia decodificar o código genético dos seres humanos se a gente não tivesse uma alta capacidade de computação. Enfim, a computação está em tudo, se vocês pensarem isso na vida de vocês. E isso foi feito lá, o projeto foi elaborado em 2005, por uma equipe liderada pelo professor Bevilacro, mas imagina hoje, o que é o nosso mundo hoje sem a tecnologia? Então, a tecnologia da informação é algo que vocês precisam dominar. E as humanidades? As humanidades são um eixo extremamente importante. Eu não conheço outras universidades, a não ser as que têm embaixado de ciência e tecnologia, em que é obrigatório que os alunos tenham disciplinas como ética, como sociedade, porque um dos... E esse é um dos grandes diferenciais que vocês vão ter aqui. É muito importante vocês serem grandes profissionais, extremamente conhecedores do conhecimento, mas que vocês saibam olhar para o entorno da sociedade, para o mundo que vocês vivem, para a sociedade, contribuir para a sociedade. Então, vocês vão ter contato com disciplinas da área de humanidades nesse eixo. E, então, esse é um conjunto de disciplinas que se a gente pegar do total de horas que vocês têm que fazer no bacharelado, vocês vão ter essas disciplinas distribuídas nesses seis eixos e vai totalizar 46% dos créditos que vocês têm que fazer. Bom, aí eu falei para vocês, ah, então eu posso fazer o bacharelado com ênfase em computação, que é uma área que eu faço, então é mais fácil dar exemplo. Então, o que eu... Depois das disciplinas obrigatórias, eu tenho um conjunto de disciplinas de opção limitada, que são justamente onde eu vou dar um pouco da ênfase, e a direção daquilo que eu quero fazer. Então, se eu quero ser um bacharelado em ciência... O bacharelado em ciência e tecnologias que tem um viés mais para a computação, eu vou pegar nesses 30% de disciplinas de opção limitada, disciplinas dos cursos de computação. Na verdade, no caso, eu tenho um bacharelado em ciência da computação na UFBC, que é um curso que a gente chama após o BCT. Mas, apesar de a gente falar após, está errado. É durante o BCT, porque, na verdade, a UFBC tem uma coisa muito boa, que vocês não precisam fazer as coisas em série. Então, na medida... Quando vocês estão fazendo as disciplinas obrigatórias e vocês escolhem as opções limitadas de outros cursos, vocês já estão fazendo outro curso. Então, tem uma sobreposição de cursos. Então, é muito importante que, quando vocês começarem a fazer as matrículas de vocês e as escolhas de vocês, vocês conheçam os cursos para saber exatamente como vocês vão fazer suas escolhas. Então, se eu quero ser um bacharel em ciência e tecnologia e com ênfase em computação, eu vou pegar um conjunto de disciplinas da computação e vou começar a fazer. E a gente estruturou a universidade de tal forma que, se eu fizer isso, começar a pegar minhas opções limitadas, já no bacharelado, visando terminar, por exemplo, ciência da computação e eu for um bom aluno ou uma boa aluna, você vai conseguir fazer os dois cursos em quatro anos. O bacharelado em ciência e tecnologia em três e o bacharelado em ciência da computação em quatro. É obrigatório fazer em três ou quatro anos? Não, não é. É obrigatório fazer em feito? É. Então, isso é uma coisa que é muito importante que vocês tenham em mente, né? Essa não é uma universidade fácil, os cursos não são fáceis, não existe engenheiros ou cientistas que fizeram cursos fáceis, né? Então, vocês vão ter que estudar e muito. Mas, com essa liberdade de escolha que vocês têm, podendo dar o ritmo que vocês querem, vocês vão poder fazer cursos maravilhosos e vão ter uma formação excelente. Então, aqui eu já estou entrando num outro assunto, que é como eu vou fazer esse bacharelado. Que escolhas que eu vou fazer, já que eu tenho tanta liberdade de escolha? Eu vou fazer as escolhas que me cabem, as escolhas que vocês são capazes de executar com competência e com eficiência. Você tem que fazer direito, você tem que fazer bem feito. Então, muitas vezes, os alunos, alguns alunos falam assim, pô, mas eu quero me formar em três anos. Bem, se você trabalha o dia inteiro, se você está super sobrecarregado, talvez você consiga, mas talvez você não consiga. Ou, está muito difícil para mim, eu não consigo aprender essa matéria num quadrimestre. Não tem problema, você faz de novo. Então, você talvez não consiga fazer em três meses, em três anos. Mas, o importante é que vocês façam bem feito e no ritmo de vocês. E isso é uma coisa que eu espero que vocês lembrem ao longo desses anos todos que vocês vão passar aqui. Não é obrigatório seguir um determinado ritmo, não é obrigatório fazer um conjunto de escolhas que a gente, que a universidade oferece. As escolhas são de vocês, a liberdade é de vocês, e vocês têm que ter a responsabilidade com a vida de vocês, de fazer aquilo que lhes cabe. Então, eu sei que é rápido o que eu estou falando, mas, é uma pequena introdução a esse curso, que é um embaixado em ciência e tecnologia. Se eu tivesse tido a oportunidade de fazer esse curso, eu teria feito ele por ele mesmo. Isso é uma coisa que os alunos esquecem, o embaixado em ciência e tecnologia. Eu teria feito disciplinas de humanidades, eu teria ido para São Bernardo, eu teria feito ciências sociais, eu teria feito todas as áreas do conhecimento para depois escolher o que eu ia fazer. Talvez eu até caísse na computação, que foi a minha profissão, mas não foi a minha profissão de formação, que eu fui engenharia de telecomunicações, mas eu teria tido uma formação ampla, eu teria entendido mais o mundo, eu teria aproveitado a universidade. E o embaixado em ciência e tecnologia permite que vocês façam isso, que vocês tenham uma formação excelente, multi-interdisciplinar, que vocês entendam as áreas do conhecimento, o estado da arte das pesquisas, porque os professores da universidade são todos muito bons, todos pesquisadores, então o que está indo para a sala de aula é aquilo que a ciência está fazendo, e vocês estão vendo, a gente está vendo nesse momento o quanto a ciência é importante. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu diria assim, aproveitem a possibilidade de disciplinas que vocês podem fazer, aproveitem toda essa interdisciplinaridade, vocês têm liberdade, porque se vocês estiverem somando assim, ah, eu esqueci, eu esqueci mesmo, porque 46, mas 30 dá 76, vocês têm 24% de disciplinas livres. E livre é qualquer coisa, então vocês podem fazer de qualquer curso, em qualquer campus, em qualquer horário, desde que tenha vaga, mas se não forem disciplinas obrigatórias, vocês vão ter vaga. Vocês podem fazer a formação que vocês quiserem, vocês podem aproveitar muito essa universidade, muita a formação de vocês. Então, sejam muito bem-vindos novamente, eu estou à disposição, meu e-mail é itana, itana, arroba, ufbc.edu.br, eu desejo que vocês tenham uma trajetória maravilhosa aqui dentro, e que vocês se enriqueçam enquanto seres imunos, para vocês poderem dar um grande retorno para a nossa sociedade. Um beijo em todas e todos. Um beijo em todas e todos.